Numa população em equilíbrio gênico, a frequência do alelo A recessivo é de 60%. No heredograma, Maria, que apresenta o fenótipo recessivo, se casa com Fred, que apresenta fenótipo dominante. Dois anos depois, ela está grávida. A pergunta é, qual é a probabilidade, nessa gestação, de Maria gerar uma criança com genótipo idêntico ao seu? Olá, seja bem-vindo a esta videoaula em que vamos resolver este exercício ligado à genética das populações. Redobre a sua atenção. O exercício diz-nos que esta população está em equilíbrio gênico. Uma população em equilíbrio gênico, a quantidade de alelo dominante mais a quantidade de alelo recessivo é igual a 1. A frequência do alelo recessivo é de 60%, ou seja, é igual a 0,6. Se o alelo dominante mais o alelo recessivo é igual a 1, então, para eu determinar a frequência do alelo dominante, basta subtrair 1 menos o valor do alelo recessivo, que isto será igual a 0,4. Para que a Maria tenha um filho com genótipo igual ao seu, é necessário que o Fred carregue um alelo recessivo. Pelo heredograma dado, não temos como determinar com certeza que o Fred possui um genótipo heterozigoto. Mas, como o exercício diz-nos que a população está em equilíbrio gênico, uma população em equilíbrio gênico, um genótipo heterozigoto equivale a 2pq, ou seja, 2 a multiplicar pelo valor do alelo dominante e também pelo valor do alelo recessivo. Então, a probabilidade do Fred ser heterozigoto será igual a 2 vezes 0,4 vezes 0,6 e será igual a 0,48. Então, considerando que o Fred é heterozigoto, ao fazer-se o cruzamento, haverá uma probabilidade de um meio de gerar um filho com genótipo homozigoto recessivo, ou seja, igual ao genótipo da Maria. Isso acontece porque, na formação dos gâmetas, a Maria vai formar um único tipo de gâmeta, com alelo a recessivo. Já o Fred vai formar dois tipos de gâmetas, um com alelo a dominante e o outro com alelo a recessivo. Havendo, assim, duas possibilidades de cruzamentos. Mas nestas duas possibilidades, apenas uma possibilidade vai gerar um genótipo idêntico ao da Maria. Por isso é que a proporção genotípica para um indivíduo homozigoto recessivo é de 1,5. Isso se o Fred for heterozigoto. Então, a probabilidade de nascer uma criança com genótipo homozigoto recessivo será igual a 0,48, que é a probabilidade do Fred ser heterozigoto, ao multiplicar por 0,5, que é a probabilidade de ser homozigoto recessivo. Isto será igual a 0,24, que ao multiplicar por 100%, dará 24%. Então, a probabilidade nessa gestação de Maria gerar uma criança com genótipo idêntico ao seu é de 24%. Eu espero que você tenha compreendido. Caso não compreendeu, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, que nós teremos muito prazer em responder você. Eu vejo você na próxima videoaula. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho